A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tudo bem com você? Que bom Tira seu dinheiro Que eu já tirei o meu E vamos relaxar Hoje eu não vou falar muito Só agora no comecinho E eu vou fazer alguns sons Com alguns objetos que eu tenho aqui Também vou brincar um pouquinho com os pincéis na tela Que eu sei que você gosta E antes de começar Eu só vou pedir para você se inscrever no canal Se você ainda não está inscrito Se você caiu aqui de paraquedas Se você não sabe o que está rolando Por que essa menina doido está surrando Dá uma olhada aqui na descrição do vídeo Que vai ser tudo explicadinho para você Tá bom? E se você já é inscrito no canal Dá mais uma olhadinha para ver se você está inscrito mesmo Porque às vezes o YouTube dá uma trollada Então já viu Então já viu? Dá um like que é muito, muito, muito importante E compartilha o canal Porque quando a gente chegar em 50 mil inscritos Você já sabe, né? Agora a gente vai comprar um doidinho E os nossos vídeos vão ficar ainda mais maravilhosos com os nossos olhos Bom É isso Por agora eu vou ficar quietinha Eu vou fazer um som de boca E eu espero que você relaxe Muito E durma super bem E durma super bem Tá bom? E durma super bem Tchau 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 Tchau. 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 o o o o oi Eu vi uma moça fazendo isso, esses dias só que ela fez a mão inteira Vou fazer para você um dia, vou comprar umas pedrarias para cortar na mão Ela colocou na mão inteira assim, uma gringa, colocou na mão inteira e ela fazia assim no microfone Nossa ficou muito bom, vou fazer um pouquinho com essas daqui só E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?